O que é o Senhor? O que é o Senhor? 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 O que eu acho que essa é uma história que eu tenho que falar. Eu tenho que falar sobre eles e eu tenho que falar sobre eles. Porque eu tenho que falar sobre o mês de novo. O mês de novo é a ver o ano de novo. O mês de novo é a ver o ano de novo. Essa é a gente que tornou em um grande tipo de território. Eles foram visitados por Tanzânia. Eles foram visitados por aqui. A gente não quer ter muito tempo. Eles não podem ter muito tempo. . . . Aqui em Windows 21, em Exodos 25. A gente diz que não conhecemos essa questão. Ihnen é como se diz que o que é melhor. Para você ter todos os livros que termine, você pode usar de todos os livros e dizer. Ou seja, você tem queม zeigen dessa questão. Se você tiver essa questão transformação. Temos que Jesus diz que ele faz essa questão de Jesus. Excer este noite a Aba cmtia quando o emprego o moza. Verso 77, versículo 13. 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 o que isso pode ser vivo para mimar o que os senhores ou não é o que você significa a gente para que seja vírus, mas ela não vai falar, se você tem que ser tratando de fazer isso, você pode fazer isso, só que você tem que ser sempre que seja melhor, aqui estou lendo e as pessoas que você tem que diga você tem que fazer isso, ele vai falar por exemplo, se tem que ser Então, vamos lá, vamos lá. os irmãos vão ter certeza de que ficam fazendo desigualdade dos filhos, e foram todos os filhos deles. Se virando a ser uma indigualdade, isso é claro que se foram lidar com o postulismo da vida. Temos que dizem que essas pessoas phenomenonas quanto o trabalho de Israel. Tem que falar sobre isso. Tipo, você pode ter que fazer isso. Você quer saber, você quer saber, você quer saber poder fazer isso? Você quer saber, você quer saber o poder fazer isso? Esse é o desafio de 12 irmãos. Vamos a ler o capítulo 15, versículo 27. Vamos ler o que é aqui no verso. Vamos lá. Vamos ver com a porta-comunha de uma voz. Vamos ver com a porta-comunha. E vamos ver com a porta-comunha de um bom filho, Vamos ver com a porta-comunha de um bom filho. Vamos ver com a porta-comunha... Então, você diz que ele seria muito feliz. Como essa gente é feito com a agora? A gente ainda não sabe como isso. Eu atreço e me lembro de tudo assim. Como você tem um corpo que não quer se fazer isso. A criança tem um corpo que não quer se fazer isso. Eu também conheço essa gente. Porque o corpo que não quer se fazer isso. Isso é muito importante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a faixa pude a tona é senão se coge ele se sabe a sassi e da faixa pude a tona é senão se coge e da eb se sabe a sassi de novo remo e muesa de be a limona a sainte se be vale alemulia capa a a a a ele lezouro osa for seditemora mori mostra robile e me amela mora modi mudo a eu faço isso porque você tem que fazer cê e eu tenho que fazer isso se você quiser você pode fazer isso se você quer que você tenha que tenha de dar uma equipe você quer que faça o seu preço você quer que você tenha um café você não tem muita coisa mas que você quer que tenha Na verdade, começa a falar sobre o vírus, onde eles sejam as pessoas Porém, o negócio está Quando você quiser O que você quer dizer são os deus Mas, você quer dizer, você quer dizer Você quer dizer que foi Esse ano, você quer dizer Você quer dizer Neste a captação, o captação Verso 29 eles não podem ser capazes de um caderno eles não podem ser capazes de cair é uma pessoa que se encontra eles não podem ser capazes de cair estão os apoiados para Therapie, hoje ao cheio deатели que se creators a hoje, o que se sabe disso, o que você precisa acabar com isso, Essa é minha vinha que será as animais e isso aqui? Empresica 5, verso 7. musi chegar a tudo para quê assim e não quer descercairgo e ativar as imagina todos esses skills de todo grupos Boa! Não importa Nejuvira, capítulo 5, vers 7, vers 7, vers 7. Não vamos falar. Não existe nada. Lasta coisa é que você quer conquistar seus amigos. Você quer conquistar seus amigos e se não meter as coisas. Você quer conquistar seu amigo. Adivisar seu blog, como é que você quer conquistar seus amigos, que você quer conquistar seus amigos. Digo, se você quer saber como fazer o conhecimento, o que ouvi- power alguma? e na esnan sebe ele profolo esnan sekude gaman zoa bobede cbe sekua mwesadibi sekena konyane ngin esnan sekude kaha konyana eseleona egerin sebe samwesadibi kuale rere mpujo wa sebe ki li fou hape hape rere eberu chapta na nves 22 manere kan nite kujeki wabale teselo ya di ibe hamadi asa cholo e kuale rere cholo ya madi kuale rere cholo ya madi ee soa hudima sekla belose na sase ebe hobane sebe se se sele hudima profolo anayena kuale elor mwesadibi mwesawwa hay toutoyadibi sa hay e se pwile hwe yena e bewe hudima sekla belose na sase ebe elor konyana eseleona egerin kapa e se leona engan e sebe samwesadibi mweswala elokela e finitre kuale rere ya na lema ta au finita sekla belose na sase ebe ki mwesadibi ki mwesadibi lefitikia chapter 28 chapter 4 chapter 4 chapter 4 verse 29 ere otla beli zola hae lhoho nyapudi ya se sase ebe me otla e slaba nga lo nyadi cheso me otla e slaba nga lo nyadi cheso nga lo nyadi cheso mwesadibi yabili mazo hae lhoho nyapudi ya se sase ebe yena yafuwa munyedla wao slaba se sase ebe yena yafu ya munyedla wao slaba se sase ebe iloge ee yena yafenitang se sase ebe lo nyadi cheso mwesadibi nga lo nyadi cheso mwesadibi sunami ee sase ebe nga this sase ebe nga lo nyadi cheso nga cheso ebe yale ee chas 4 7 18 yaya nap chas chas d E aí 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 E aí